Vamos colocar a conta no débito automático Nubank, que eu vou mostrar aqui para vocês, é bem rápido. Então a gente vai começar clicando aqui na opção pagar, e você pode colocar fonda de luz, água, telefone no débito automático. Agora você vai clicar aqui na opção assistente de pagamentos, pronto, e aqui agora é a hora de você adicionar sua conta. Então você vai clicar aqui adicionar contas, você vai ser redirecionado, observe que aqui embaixo tem adicione por tipo de pagamento. Como a gente quer adicionar uma conta no débito automático, a gente vai clicar nessa opção, débito automático. Agora você escolhe aí o tipo de conta que você quer cadastrar, nesse caso eu quero cadastrar aqui no débito automático a conta de luz, então eu vou clicar nessa segunda opção, se você quiser telefone ou internet na primeira opção, água, esvoto na última opção, tá? Vou clicar luz e gás, agora eu vou buscar o nome da empresa, tá? Que me fornece esse serviço, vou clicar, vou colocar aqui Coelba, já aparece aqui abaixo, Neo Energia Coelba, clica no nome agora, depois que você pesquisou, pronto, aqui agora é a hora de você digitar o código para o débito automático, no caso da Coelba, o código que deve ser utilizado é o código do cliente, então eu vou colocar aqui, você encontra essa informação na sua conta de energia, tá? Ou de água, enfim. Então eu vou colocar aqui, coloquei, terminei de colocar, clica na setinha agora, pronto, você vai ser redirecionado, vai perguntar aqui qual dia essa conta costuma vencer, no meu caso, como geralmente vence dia 22, então eu vou colocar um dia antes, tá? Coloca aqui dia 21 e vou clicar aqui na setinha novamente. Pronto, vai pedir aqui para revisar as informações, então coloquei a empresa, coloquei o código aqui para cadastramento, o dia do vencimento que eu escolhi de cada mês, dia 21 no caso, eles vão tirar o dinheiro da minha conta e fazer o pagamento, e a forma de pagamento que vai ser saldo em conta, porque é débito automático, então você tem que ter o dinheiro na sua conta para que o banco possa retirar e pagar para você, tá? Vou clicar aqui agora em confirmar, vai vir o termo de aceite, vou clicar agora em aceitar e enviar, é muito rápido, tá? Digita agora a sua senha de quatro dígitos, conferindo informações, enviando solicitação e pronto. Solicitação enviada agora é com a gente, observe aí que pode levar até 45 dias para o primeiro agendamento chegar, então enquanto isso você precisa verificar a sua conta, tá? Para você fazer o pagamento. Aqui você pode clicar aqui e ir para o assistente, e aqui você consegue nessa página aqui verificar a conta, tá? Que você acabou de cadastrar, então você pode descer um pouquinho a página, observe que aqui embaixo, programados, tem a opção Neonergia Coelba, débito automático, programado, tá? Você pode clicar aí em cima, clicando aí em cima você vai ver os dados, tem como você pausar o pagamento. Então é isso aí, espero ter ajudado, quem queria saber como cadastrar a conta no débito automático, no bem que se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.